Paraíba, o desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos. No bloco anterior, o desembargador falou sobre o Brasil real. Eu queria que o senhor nos contasse qual é a justiça real da Paraíba, qual é a situação de pessoal e também de estrutura que nós contamos hoje. Nós ficamos três anos, quase indo para o quarto, com orçamento congelado. Isso foi muito cruel para a magistratura, para a jurisdição como um todo, pois tínhamos conta a pagar e fizemos um grande enxugamento na estrutura do judiciário. Cortamos metade dos cargos em comissão, financeiramente falando, no tribunal. Os altos cargos, 46 cargos de gerentes, assessores de segundo grau, foram extintos, não se preenche. E destinamos essa economia para o interior. Criamos cargos de assessores dos juízes, que estão lá pelo interior, sem um apoio logístico. Tínhamos situações de fóruns em estados calamitosos e começamos já a reforma. Investimos em tecnologia, fizemos uma reforma no parque tecnológico. Criamos o PJE 12.0, que é uma plataforma bem avançada. Multiplicamos esse mês por cinco vezes a dez vezes a velocidade da internet. Criamos sessões virtuais em turma recursais e no próprio Comunidade de Justiça. Nós agregamos comarcas na Paraíba para economizar e prestar uma melhor jurisdição. Essa agregação resultou no fechamento de 15 comarcas. 15 comarcas e mais quatro várias que foram agregadas a outras. Inclusive, o senhor chegou a dizer nas redes sociais que tinha sido doloroso para o senhor fazer isso. Muito, muito doloroso. A comarca que eu nasci, eu posso dizer que eu sou um juiz de origem na magistratura, que eu nasci dentro do fórum de Serraria, que na época era a casa do juiz. O quarto que eu nasci era a sala da audiência, hoje, do fórum fechado em Serraria. Eu nasci lá e sou um juiz de carreira em todos os sentidos. E tive que fazer isso, não só para a economia, porque tive que essas comarcas eram inoperantes, improdutivas. É como ter um hotel, digamos assim, num ambiente distante, que não há colpeiro, não há ninguém para atender. É como ter uma igreja que não há padre, não há missa, não há nada. Tivemos que agregar para comarcas perto e isso está tendo bons resultados. Daqui a mais um, dois anos, iríamos mostrar ao povo paraibano que a produtividade vai melhorar muito dentro desse sistema de agregação. E esses prédios, o que foi feito deles? Os prédios onde funcionavam as comarcas? Nós não vendemos os prédios, nem as casas do juiz, porque um dia podem ser reabilitados. Nós cedemos aos prefeitos. Todos os prefeitos fizeram um, são prefeituras, outros hospitais, outros escolas, outras repartições públicas. Então, tudo foi destinado à localidade do fórum que foi desativado. Nessa questão da estrutura, se inclui também uma preocupação dos magistrados com a segurança. E existe, nesse sentido também, um projeto do Tribunal de Justiça, que é o projeto Acesso Seguro. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso e quais são as garantias que são dadas tanto aos magistrados como aos jurisdicionados que os prédios do Judiciário vão oferecer segurança. Com alegria, eu iniciei minha gestão e este mês a gente termina a instalação de câmeras de vigilância em todos os fóruns da Paraíba. Nós temos 65 fóruns na Paraíba. Há fóruns de depósitos judiciais, que tem mais de 30. Todos esses ambientes maiores e os fóruns 100%, que eram câmeras de vigilância. Estamos instalando também portas eletrônicas para a entrada de pessoas no fórum, para dar uma garantia mínima de segurança ao magistrado e ao judicionado, ao servidor, que vai entrar no fórum. Então, o fórum é um ambiente propício a ter esses entrevérios de violência, de agressões e tivemos a preocupação, eu digo, uma das primeiras preocupações que eu tive a fóruns de julgar a folha de pagamento foi dar segurança ao servidor e ao magistrado. Houve recentemente uma invasão ao fórum de Alagoa Grande e depois uma outra no Cariri, acho que foi a Juazeirinho. No caso de Alagoa Grande, foram levadas mais de 60 armas e aí eu acho que houve uma providência. Ainda tem armas armazenadas em fóruns na Paraíba? Não. Essas invasões, graças a Deus, foram até vistas, porque havia câmeras e foram descobertos os autores, estão presos. E hoje não tem mais. Fizemos um convênio com a Polícia Civil da Paraíba e todas as armas não vão para o fórum, elas nem entram no fórum. Vai direto para a delegacia, a delegacia leva para a central de polícia e de lá o juiz libera após haver a vistoria, haver o laudo e vai para o exército. Então, ficamos livres de invasões dentro de fóruns. Ainda falando sobre a estrutura, o prédio do Tribunal de Justiça aqui em João Pessoa, ele está interditado e precisa passar por uma reforma. Como é que está essa questão? Quando é que o paraibano vai poder voltar a frequentar o Palácio da Justiça? Pois bem, eu estou com pouco mais de 11 meses, 10 meses de gestão, faço 12 meses em fevereiro e também a boa notícia é que a partir de segunda-feira agora, depois da manhã, possivelmente já começam a chegar os operários para começarem as aulas de reforma. Nós fizemos um acordo com o Estado do Paraíba, junto ao STF, para que o Estado assuma parte da reforma, a parte da coberta do nosso TJ, que estava em péssimo Estado, será restaurada. E a parte elétrica também será restaurada. E depois iremos pegar a parte hidráulica, a parte de ar-condicionado, que esses ar-condicionados antigos não serão mais aceitos. Tem que ser novo para manter a perfeição na obra da dignidade do Tribunal. Então, iremos começar em breve e eu espero que, no final da minha gestão, no próximo ano, já estejamos quase prontos para entregar, para devolver ao povo paraibano a sede central. Houve uma divulgação muito forte, desembargador, sobre a incorporação de um novo equipamento no Tribunal de Justiça da Paraíba, no Poder Judiciário do Estado, que é um robô. Inclusive, foi carinhosamente apelidado de Batacana. De onde é que veio esse nome? O que é que faz, afinal, esse robô? O jornalista descobre tudo, né? Pois é. O Batacana foi uma brincadeira que nós fizemos e eu batizei esse robô de Batacana, que é um apelido de dois, carinhosos apelidos, de dois juízes da execução fiscal da Paraíba. Um é Batatinho, o apelido dele, e o outro é Bacana. Eu botei Batacana, que é um robô sensacional. Nós inauguramos uma nova era de informática, a partir do mês passado, em que simplesmente esse robô trabalha 24 horas fazendo trabalho mecanizado de servidores e ele substitui, numa média, segundo a DTEC, 30 servidores. E a gente fez um cálculo aí de que 30 servidores trabalhando por ano integralmente, as seis horas de trabalho dele, de segunda a sexta, ele trabalha, ele custa 3 milhões e 900 mil reais por ano, esses servidores. E essa máquina nós compramos por menos de 200 mil reais. Foi 140 mil, mas tem adaptação, saiu por 200 mil reais por ano. Imagina a economia em dois anos, né? Seria aí quase 8 milhões de reais para pagar os servidores e a máquina iria trabalhar por eles. Então, a economia é incomensurável. E também a satisfação do servidor de não fazer esse trabalho mecanizado, terrível, de ficar digitalizando o nome de partes, fazendo envelopes, aí faz a guia de recolhimento, entrega de novo, bota no correio. Essa máquina faz tudo. Ele vai, prepara tudo e manda de tarde e de noite. É só imprimir, botar no correio e as partes já recebem a citação em casa. E quando devolve a citação, o robô já lê se houve ou não a citação, já encaminha, vê se houve prazo de haver embargos, que se chama impugnação. Se não houver, já bota concurso para o juiz. Então, ele faz um trabalho extraordinário. Esse robô, como se tivesse 30 pessoas dentro do fórum, trabalhando aí todos os dias, sem tomar café, sem almoçar, sem nada. É o futuro. Sem isso, o judiciário vai afundar. O judiciário não tem condição de ter uma demanda aqui na Paraíba de 222 mil processos por ano, para apenas 155 juízes. Está insuportável a demanda de processo. Então, os juízes e servidores foram agraciados com esse primeiro robô. E no futuro, possivelmente, haverá muitos e muitos robôs para prestar uma judição mais rápida. Desembargador, nós já estamos quase no fim do Tambaú debate de hoje, mas eu queria lhe perguntar sobre as suas impressões a respeito de especulações que têm surgido em relação ao judiciário no âmbito da Operação Calvário. As pessoas comentam muito que pode ter pessoas do judiciário também envolvidas. Inclusive, já citaram o nome de dois ministros das Cortes Superiores. Como é que o senhor vê isso? Eu não posso opinar, nem falar sobre investigação ou processo num caso concreto. A Vassalomã e o CNJ também nos proíbe de tecer comentários ou especulação sobre investigados A, B ou C. Eu não posso falar sobre isso. Só garanto que o judiciário deve respaldar qualquer investigação que venha do próprio judiciário. Desmbargador, muito obrigada pela sua presença, pela entrevista aqui ao Tambaú debate. Muito obrigado e estou à disposição. Boa noite. Bom, o Tambaú debate de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. A gente volta no próximo sábado, às 7h20, aqui na TV Tambaú. Até lá.